Quero correr pra casa com os Zeus! O que foi? O que foi? O que você quer, Kit? Eu quero falar com você. É domingo à noite. Não pode esperar até amanhã? Não, Beth. Olha, é um assunto policial. Qual é, Kit? O quê? Onde conseguiu isso? Tava com seu amigo Logan. Você não deu isso pra ele, né? Era do Drake. Ele não apareceu na cidade por acaso, Beth. Ele veio te encontrar. Quando ele chegou aqui, ficou perguntando sobre você, mostrando essa foto pra todo mundo. Sabe o que falam sobre seu amigo? Não. Eu não estou acusando ninguém. Eu só estou dizendo que um cara como aquele, sem amigo e sem família, aparecendo por aqui de forma tão especial, isso parece suspeito pra mim. Eu já vi perseguidores. Eu sei como pensam. E quando eles cismam com alguém, são capazes de qualquer coisa. Eu sei. 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 Tchau.